Então vamos conversar sobre foro privilegiado, da onde que veio isso, quais são as justificativas, quem tem foro privilegiado no Brasil, se isso foi usado pra proteger políticos ou não, a gente vai ter os dados, e o que aconteceu agora, né, quer dizer, qual é essa mudança, vamos lá. E antes disso, lembra de se inscrever no canal, colocar o sininho lá pra você receber os vídeos e tudo mais, e se você quiser acompanhar o canal melhor, tem um aplicativo chamado Sparkle, o link vai estar lá na descrição, que você recebe todos os vídeos, que é uma coisa que o YouTube não faz, mas enfim, você não só recebe todos os vídeos dentro do Sparkle, mas a gente também tem linhas específicas lá, de assuntos específicos, você fala, ah, quero saber coisa de Bitcoin, a gente manda conteúdo adicional lá, então você pode ver até mais coisas além dos vídeos e tudo mais. Mas isso, posto, de onde que vem foro privilegiado no Brasil? Ele existe desde 1824, mas na época ele só cobria os senadores, deputados federais, ministros do governo e a família real. Então, na melhor das hipóteses, assim, ele poderia ser, ah, o sobrinho lá do imperador pegou uma escuna lá e ficou dando drift na baía de Guanabara lá, que saco, ele tem foro, não dá pra prender. Ah, tá bom, esse era o máximo de baboseira que poderia acontecer, poderia proteger muita corrupção, mas não é que nem hoje, que a gente tem 54.990 pessoas com foro privilegiado no Brasil. Então, era um pouco mais restrito, a coisa foi se expandindo, né? Então, sabe essa história de estado mínimo? Ele não fica estado mínimo por muito tempo. E qual que é a justificativa do foro? Bom, tem duas, e é difícil levar qualquer uma das duas a sério, mas a primeira é o seguinte, é pra proteger, é pra evitar que uma pessoa que tem cargo público, que tem um cargo importante, tenha a sua função, tenha o seu exercício daquela administração, daquela coisa que ele faz, impedida pelo fato, ou atrapalhada, ou parada, né? Pelo fato de que ele tá respondendo um processo, quer dizer, então é pra garantir que a máquina vai continuar funcionando. Mas é isso, ergue uma pergunta, peraí, você não gostaria que essa máquina parasse em específico? Ou não dá pra trocar, né? Não tem reserva? Tem um monte de funcionário público aí, não tem alguém que pode, assim, cobrir por você enquanto isso? Porque, assim, você para pra pensar, bom, não tem algumas coisas que seria melhor parar? Situação hipotética. Os caras estão escrevendo a Constituição, digamos. Ou eles estão escrevendo alguma lei, assim, extremamente importante pro funcionamento do país. Tipo, uma reforma da Previdência, ou uma reforma mesmo do foro, alguma coisa assim. Coisas que vão profundamente afetar. Os caras não tão regulando, assim, qual que é o dia do milho, ok? E daí você descobre que um terço da Câmara dos Deputados é acusado num escândalo de corrupção gigantesco. Ah, não, eles têm foro. Se a gente for processar os caras, vai parar esse funcionamento. Mas, escuta, não é melhor dar uma parada nisso? Tirar os bandidos e depois continuar? Porque vai ser meio grave o negócio, né? Ou não dá pra... Bota o reserva, não tem outra coisa assim, não? Então, assim, você fala, ah, mas é que vai continuar fazendo a máquina funcionar. Será que é melhor? Será que, sabe, mesmo assim, eu sou um anarcocapitalista, então eu defendo que não deve existir Estado. Mas dentro dessa lógica, eu posso fazer um outro argumento contrário e falar, ah, então, não é um argumento também razoável, sabe? Pra mostrar que esse argumento não é muito particularmente bom. O outro argumento é que dizer, não, tribunais superiores estão mais livres de pressões externas e podem julgar autoridades com maior independência. A resposta pra esse argumento é... Você tá me zoando, né, campeão? O Tribunal Superior é menos vulnerável a pressões exteriores, tipo dos caras que nomearam eles, ou do fato de que os deputados e o presidente estão a metros de distância do STF, ou dos superiores tribunais, e a dezenas, centenas ou milhares de quilômetros de distância de todo o resto da população brasileira. Quer dizer, não é bizarro essa ideia? Não, eles estão com menos influências, tem menos gente pressionando eles, só, tipo, Brasília inteira. Agora, quantas pessoas têm foro no Brasil? Como eu falei, 54.990 pessoas possuem prerrogativa de foro no Brasil. Pode ser até que você tenha e não sabe, cara, é uma loucura muito grande. E, assim, os cargos quase dão um rap, cara, você consegue fazer um rap do foro aqui. Quem que tem? Vamos lá. Presidência, linha sucessória, comandante de Força Armada, governador, prefeito, senador, deputado federal, juízes, ministro, membros do Ministério Público, chefes de missão diplomática, ministro de todos os tribunais superiores, Procuradoria Geral da República, Tribunal de Contas da União e estaduais, além de alguns cargos específicos que costam foro em constituições estaduais. Água. Embora tenha todos esses cargos diferentes, desses 54.990, 80% são membros do Ministério Público e do Judiciário. Só os outros 20% são o resto, basicamente. Então, é importante saber isso. Agora, isso gera impunidade? Essa é a pergunta, mas será que está protegendo os caras ou não? Isso foi um argumento que alguns juízes que advergiram da restrição do foro falaram, essa coisa de falar que protege, isso aí é um insulto contra nós e os nossos antecessores aqui nos cargos, isso aí é uma coisa... Bom, vamos olhar os números, ok? De um levantamento que foi feito entre 2014 e setembro de 2017, que mostrou que no tribunal aqui no Paraná, primeira instância, teve 272 réus, 192 presos e 107 condenados. Enquanto isso, em Brasília, de 250 deputados federais, governadores, senadores e ministros para serem investigados, só seis respondem a processo. O resto, tá lá, tá lá, falaram do cara. Teve três prisões preventivas e, obviamente, zero rosca condenações. Então, assim, é porque político é honesto, entendeu? O problema é que a corrupção é exclusivamente na iniciativa privada. Só empresário rouba, eu adoro isso. Não, porque tem corrupção na iniciativa privada também. Corrompendo quem? Político. Ah, eu adoro esse discurso, é um discurso louco pra caramba. Mas não, a gente sabe que isso aqui aconteceu, porque o STF trabalha, e só esses seis aqui estavam... Não, o resto não tem corrupção no Brasil. Mentira, isso é boto. Eu que tô errado é chapéuzinho do alumínio meu, eu que tô louco. E outra coisa também é simplesmente o tempo pra você fazer uma denúncia ou fazer uma investigação. O Janot, quando era procurador-geral da República, levava, em média, 19 meses pra apresentar uma denúncia. Quer dizer, é quase o tempo que eu levei pra fazer o vídeo de 1929. Na verdade, foi um pouco menos até, mas assim, ó, desgraça de tempo. Agora, na primeira instância, sem foro, um promotor apresentou a denúncia em 60 dias. Então, é uma diferença, assim, muito grande. E um caso engraçado pra caramba é o caso do Collor. Eu quero ressuscitar o Collor no Brasil. A gente esqueceu de quem é o Collor. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar de quem que é esse cara. Ele foi citado em delações em 2014 e tem até recibo de propina. Gente, tem recibo de propina do Collor. Tá lá. Ele só virou réu no final de agosto de 2017. E ele vai se candidatar à presidência agora. Então, assim, não, mas é você que tá doido que diz que foro protege político. E além do foro jogar todos esses políticos pro STF, o STF é um dos tribunais mais atolados do mundo. Por quê? Porque como os estados e municípios não têm competência pra legislar sobre direito penal, código de processo civil, todas essas coisas, como eles não têm competência pra isso, é tudo federal. Então, basicamente, qualquer caso sobre qualquer coisa, com um esperneio jurídico suficiente, consegue chegar num STJ ou no STF. Tanto que, recentemente, saiu uma decisão também, isso vai ser um outro vídeo meu, do Toffoli mandar manter preso um cara que furtou uma coisa equivalente a 81 reais. Aí você fala, pera, isso tá no STF? Sim, você pode jogar o que você quiser pro STF. O STF recebe quase 100 mil processos por ano, e agora tem mais ou menos uns 50 mil processos estocados lá só pra serem respondidos. Então, não só tá todo mundo protegido lá, mas tem uma pilha de coisas em cima que garante que você vai ficar lá na fila até, mas vê. Isso contrasta com a corte superior, com a corte suprema alemã ou americana, que recebem aí 6 mil processos por ano, que ainda é um processo pra caramba, mas é significativamente menos do que 100 mil processos. E você pode contrastar também com os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os estados têm uma corte suprema deles, porque os estados têm muito mais independência pra legislar, inclusive sobre direito penal, né, como que vai ser as penalidades e tudo mais. Por isso que alguns estados podem legalizar maconha, outros não, outros liberar porte de arma, outros não, embora seja inconstitucional você restringir direito de porte de arma, mas isso aí é outra coisa. Mas sim, você tem uma suprema corte estadual, então muitos casos nunca vão pro supremo, você vai só pra coisas que são constituição mesmo, você retém a coisa muito mais, então isso reduz a impunidade e acelera a justiça um pouco. Como no Brasil é tudo federal, então é todo mundo no STF. Mas é claro, na verdade isso aqui, como eu falei, é tudo teoria de conspiração sua e minha. A gente sabe que o Brasil, na verdade, é um dos países que menos tem corrupção do mundo. Porque desde que a gente instalou um Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, a gente não, porque a gente não fez isso, mas enfim, desde que foi instalado o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, só 100 anos depois, um político foi condenado por corrupção. Olha só, então por esses 100 anos, não teve corrupção no Brasil. Todo mundo que fala que tem corrupção no Brasil é fake news. A gente que está insultando a honra dos antepassados, dos ministros lá do STF, todos eles, não tinha nada, não tinha nada para eles investigarem. Estava certo, é só depois, é só quando teve o golpe, foi o golpe. Aí começou, porque antes do PT não se investigava. É uma coisa louca pra caramba. Entre 1988, que é a nossa nova Constituição, que pode muito bem ter sido descrita por uma galera corrupta pra caramba, e 2007, então 88 até 2007, nenhuma das 130 ações penais que tramitaram no STF sobre foro privilegiado, resultou em condenação. Porque não tinha corrupção. Não tinha. Começou em 2007. Foi porque... Foi internet, entendeu? Foi quando começou alguma coisa. E daí começou a corrupção. Até lá estava tudo certo, a gente sabe. No mesmo período, o STJ teve 5 condenações de 483 ações penais. E a maior parte disso, obviamente, prescrevia, né? Prescrição é o quê? Ah, bom, demorou tanto pra julgar que esquece. Basicamente isso. E acontece muito, inclusive, quase que uma Luffy escapou de várias dessas. É uma coisa normal pra caramba. Isso daqui é uma daquelas coisas, assim, que é bom ter fontes no canal. O canal com esse tamanho a gente consegue conversar com várias pessoas que podem nos falar coisas, mas não querem ser identificadas por medo de represálias. Mas, em casos de corrupção em nível municipal, é relativamente normal que os promotores não denunciem o prefeito no esquema e apenas os seus secretários ou outras pessoas envolvidas no esquema. Porque se denunciar o prefeito, tem foro. E daí vai todo mundo pra foro e vai prescrever e não vai dar nada. Ou vai se abafar, etc. Então você denuncia todo mundo que não tem foro pra todo mundo se estrupiar e o prefeito acaba escapando. Porque você tem, digamos, 20 caras, você pode condenar 19 ou 0. Então você faz o quê? Você não denuncia o prefeito. Isso é aquelas coisas da regra do jogo, né? Todo mundo, você tem um jogo, você tem as regras do jogo, a galera vai jogar isso. Se você vai lá em futebol e legaliza, que você pode dar um chute na cara do outro jogador por jogo, aí você fala, poxa, mas todo mundo chuta o outro cara na cara, né? Que coisa... É a regra do jogo. Pode, né? É assim que vai acontecer. Então a galera vai jogar. Ah, é um dos recursos que promotores acabam usando pra tentar fazer o que eles podem com o que eles têm. Aí você me fala, mas Rafael, a democracia está funcionando, as instituições estão operando, porque a gente votou e deu certo. Os senadores estão passando uma PEC do foro privilegiado no Senado, que vai restringir o foro. Vai tirar os crimes comuns, vai fora, não sei o quê, vai manter só na presidência, linha sucessória e tudo mais. E eles estão fazendo isso. Olha que coisa bonita, né? A gente tem que... É bom, eles estão fazendo isso, né? Porque é bom aparecer, né? Parece que você é contra a corrupção, né? Porque quem vai ser a favor? Vai falar, não, nós temos que defender a corrupção. Ninguém vai falar isso, né? Nenhum senador vai falar isso. E eles sabem que não vai dar em nada porque é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição e, pela Constituição, né? Que foi escrita por pessoas, assim, idôneas, como, por exemplo, Michel Temer e Aécio Neves, que são constituintes, caso você não saiba, não pode ter votação, não pode tramitar a PEC, não pode ter mudança na Constituição enquanto tem o Estado da Federação em intervenção militar. É o Rio de Janeiro. Ou seja, enquanto você manter o Rio de Janeiro em intervenção militar, não pode mudar a Constituição, não pode mudar o foro. Eu tô dizendo que a intervenção militar existe exclusivamente para proteger o foro? Não, não é o que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que é conveniente, é só isso. Enquanto a intervenção tá lá, não pode mudar o foro. Quanto tempo que a intervenção vai ficar lá? Realisticamente? Alguns anos. Sejamos sinceros. Então, assim, vai demorar pra caramba e é por isso que os senadores estão fazendo esse away. Ah, não, Ed, só ensina aqui a favor, vamos lá, é, não, desculpa, porque tem que fazer isso. Claro, não vai dar nada, pô. Imagina, você tem um conto de cartão de crédito que você não precisa pagar, você vai torrar que vai ser um diabo, né? Claro, é lógico. Aliás, uma coisa semelhante foi feita no projeto do Ficha Limpa. Ah, o Ficha Limpa passou com voto pra caralho, mas, ah, todo mundo foi a favor, né? Vamos ter o Ficha Limpa e tal. O Lula se nota, né? Ah, Lula, nossa senhora. Mas, enfim, o Lula se nota porque, claro, ninguém vai ser contra, mas depois que foi feito, eles foram lá, não, jogam isso no STF e falam, não, mas, senhores, isso é inconstitucional. Então, assim, no público, você vai lá e vota a favor, eu sou a favor do Ficha Limpa. Como é que eu vou ser contra? Aí depois vai lá e fala o ministro, né? Porque a gente sabe que ministros que, tribunais do Supremo, tribunais superiores, estão, são mais difíceis de sucumbir a influências externas, né? Por isso que foram privilegiados. Aí ela falou, ô, ministro, você, a proposta, você que eu apontei pra estar nesse cargo, ou o senador que já te votou lá, é, foi o seguinte, vamos tornar inconstitucional esse troço que jogar pela janela? Eu sei que eu votei a favor, mas todo mundo viu, mas quando eu tô aqui no gabinete falando com você, ninguém tá vendo, né? Então eles tão fazendo essa pressão e por pouco que o Ficha Limpa não foi declarado inconstitucional e tão querendo fazer isso de novo agora pra, claro, né? Salvar o Lula e toda a galera do PT e toda a galera do PMDB e toda a galera do PSDB e toda a galera do PT e toda a galera do... Enfim, você entendeu? Tão querendo já tirar isso que é aquela coisa. Na hora de ser a favor, você é a favor e depois você tira lá no judiciário, não ocupa os outros caras lá, você pode terceirizar isso. Então tem vários jeitos que você pode ser engraçadinho não caia nessa história, tá? Mas isso tudo posto, o que que foi que o STF decidiu? Qual que foi essa decisão? Bom, por 7 a 4 com votos divergentes e uma salada meio estranha que pode dar problema depois, eles decidiram que político só tem direito a foro quando ele comete os crimes durante o mandato e em função de ocuparem aquele cargo. Ok, então se você é deputado federal e você cometeu um crime como deputado federal, você tem foro naquilo. Mas se fez merda antes, responde na primeira instância. Pergunta. E se o cara se reelegeu? É o mesmo mandato ou é um mandato diferente? Por quê? Isso foi uma treta no impeachment da Dilma. As coisas que ela fez no mandato, no primeiro mandato, são caso pra impeachment no segundo ou quando você se reelege zero placar? Esse foi uma disputa sobre o impeachment da Dilma, não, porque ela fez coisas no primeiro mandato, mas não pode ser estranhos ao mandato. Aquele era o primeiro mandato, esse é o segundo mandato. Então esses atos, agora, do primeiro mandato, são estranhos ao segundo mandato. Então, se um deputado, digamos, ele é deputado a, sei lá, seis mandatos diferentes, ele fez a marmelada lá no segundo, ele tá no quarto, pegaram ele. Ele tem foro ou não? Aí o STF vai decidir se ele tem foro ou não. E aí vai ser, ou eles podem dizer, não, mas isso aí não foi exatamente porque é em função dele ocupar aquele cargo, assim. Ele, não é porque ele foi deputado, não é porque ele era senador que ele foi lá e foi no gabinete do cara e pediu a propina lá. Ele foi lá no tempo livre dele. Era sábado. Ele não tava sendo senador. Você pode fazer um argumento escroto desses, entendeu? Tá errado? Bom, se o STF decidir que tá certo, tá certo. Entendeu? Você pode fazer uma bizarrice dessas. E esse é o problema, tanto é o que o STF quiser, verdade é isso aí, acabou, que na verdade foi meio que assim que eles mudaram o foro. Porque assim, constitucionalmente, isso era uma loucura. Eu não tô defendendo que tem que existir foro que tá na Constituição. A minha posição pessoal é que a Constituição não tem validade jurídica porque eu não concordei com ela, nem você, nem praticamente ninguém. Só um contrato que você concorda tem validade jurídica em cima de você, exceto lei natural, que é, por exemplo, matar ou violar a propriedade de outras pessoas. Isso é uma lei que existe, independe do seu consentimento. Agora, um contrato entre dois indivíduos exige o seu consentimento, sabe? O que transforma a diferença entre estupro e sexo, por exemplo, é consentimento e a diferença entre uma organização criminosa e um governo é consentimento e eu não consenti com nenhum desses governos. Mas constitucionalmente falando, o STF não poderia ter realmente feito o que eles fizeram porque não tinha bem a previsão. O que acontece é que agora que os julgamentos são televisionados, inclusive tem estudos que apontam isso, os juízes começaram a interagir um mais com o outro, conversar mais, eles começaram a fazer votos mais longos, maior pompa e tudo mais, daí tem aquela pressão em cima dos caras e agora a galera enche o saco deles no aeroporto, joga tomate, quando o cara está lanchando lá em um outro país com o dinheiro do super salário que ele recebe, a galera vai lá e xinga, então o cara sente uma pressão, então eles resolveram mudar o foro. A gente faz uma justificativa aqui, se ela está correta ou não, não importa, porque a gente decide que ela está correta, imagina assim, você vai fazer uma prova de vestibular, aí você corrige a sua própria prova do vestibular, aí você passa gabaritando, olha só, imagina que legal, então eles decidem que está certo, eles decidem que mudou assim, e mudou, o que significa que assim, isso pode ser desafiado, você pode, algum político pode mandar uma ação direta de inconstitucionalidade lá e desafiar isso, pode ser, inclusive teve votos divergentes, então você pode chorar por causa disso, você pode chorar por vários outros motivos que você quiser, e, claro, lá na frente, juízes do STF podem decidir, não, quer saber, todo mundo tem foro, você tem uma gravata que está em Brasília? Tem foro, simples, ok, é mais fácil assim, eles podem, na verdade, reverter isso como eles quiserem, quando eles quiserem, por que motivo que eles quiserem, e você vai continuar pagando o salário deles, então, só para você entender que é assim que lei funciona, e não é no Brasil, isso é tipo, no mundo, é assim que lei funciona, mas é que aqui os caras são mais escrachados, mesmo nesse sentido, o Movimento Libertário Brasileiro agradece muito, mas enfim, por este vídeo, é isso, esses seus dados, e só para encerrar, agora a gente lançou o site do Ideias Radicais, ideiasradicais.com.br, você pode, se você é um amante da liberdade, você não precisa ser libertário, é um cap, se você gosta de liberdade, você quer entender mais sobre isso, estudar mais sobre isso, entrar em contato com outras pessoas do seu estado, da sua cidade, do que for, vá lá no site, você pode se cadastrar, e você pode também ver, a gente já tem mais de 100, acho que quase 150 grupos registrados, ver qual é o grupo mais próximo de você, quais são os eventos próximos de você, e entrar em contato com outros libertários também, isso é muito legal. Enfim, por este vídeo é isso, tchau, tchau.